Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 da Prevenção, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 70, dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70A, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo como principais ações. Inciso 1, promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos. Inciso 2, a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, com o Conselho Tutelar, com o Conselho da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 3, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Inciso 4, o apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvem violência contra a criança e o adolescente. Inciso 5, a inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividade junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante do processo educativo. Inciso 6, a promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social, de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único, as famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70b, as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao conselho tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único, são igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas por razão do cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes, punível, na forma de estatuto, ou injustificado tratamento ou omissão por pós-odolosos. Artigo 71, a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72, as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes princípios por ela adotados. Artigo 73, ainda observando as normas de prevenção, importará a irresponsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. Capítulo 2, da Prevenção Especial, Sessão 1, da Informação, Cultura, Lazer, Esporte, Diversões e Espetáculos. Artigo 74, o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando-se sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único, os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75, toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único, as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais da apresentação ou exibição, quando acompanhados os pais ou o responsável. Artigo 76, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público e fã juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais informativas e informativas. Parágrafo único, nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77, os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único, as fitas a que alude este artigo deverão exibir no invólucro, informações e as sancionaturas da obra e a faixa etária que se destinam. Artigo 78, as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo. Parágrafo único, as editoras cuidarão para que as capas que contenham as mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com a embalagem opaca. Artigo 79, as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80, os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por causa de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. Seção 2 dos produtos e serviços, artigo 81, é proibida a venda à criança ou adolescente de inciso 1, armas e munições explosivas, inciso 2, bebidas alcoólicas, inciso 3, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, inciso 4, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico, em caso de utilização indevida, inciso 5, revistas e publicações, aqui alude o artigo 78, inciso 6, bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento com gênero, salvo ser autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3, da autorização para viajar. Artigo 83, nenhuma criança ou adolescente, menor de 16 anos, poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º, a autorização não será exigida quando, a linha A, tratasse de comarca contígua à residência da criança ou adolescente, menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A linha B, a criança ou adolescente, menor de 16 anos, se estiver acompanhado. Item 1, de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentamento de parentesco. Item 2, de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Parágrafo 2º, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder de autorização válida por dois anos. Artigo 84, vamos tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou adolescente. O inciso 1, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Inciso 2, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Artigo 85, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente, nascido em território nacional, poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente, domiciliado no exterior. E aí Legenda Adriana Zanotto